E aí galera, beleza? Tem teus doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Você perdeu algum tipo de arquivo importante aí do seu PC? Tais como fotos, vídeos, músicas ou qualquer outro tipo de arquivo? Saiba que é possível recuperar Não é uma tarefa muito fácil, mas saiba que é possível Nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira fácil de você conseguir recuperar os seus arquivos Com o melhor programa disponível no mercado pra você Trata-se do Recover It, da Wondershare Só pra você ter ideia, ele já tem mais de 5 milhões de clientes É um software pago, mas que tem garantia de reembolso caso não funcione com você Então vale a pena Além disso, vale destacar pra vocês que ele existe desde 2003 Então são muitos anos aí de mercado recuperando arquivos, músicas, fotos Eles são especialistas nisso Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar este software Beleza? Então, o link dele vai estar na descrição Vamos conferir agora na tela como é possível recuperar os arquivos Bom pessoal, então esse aqui é o Wondershare Recover It Link dele vai estar disponível na descrição do vídeo, tá certo? Nessa página aqui você vai encontrar várias informações importantes Aqui você pode ver que o software tem uma velocidade de processamento muito mais rápido E uma interface bastante limpa O que as empresas falam do Recover It, da Wondershare E como você pode ver aqui, mais de 5 milhões de usuários satisfeitos com o produto Aqui você vê aqui depoimentos de usuários E aqui é importante, garantia de reembolso de 7 dias Então se você comprar o software, não curtir, você pode estar pedindo reembolso Eles são especialistas em recuperação desde 2013 Então emprestam suporte aí gratuito, 4 horas por dia, 7 dias por semana, tá certo? Então, só você fazer o download aqui do software Depois você faz, então, a instalação, não tem segredo E aqui está, então, pessoal, a interface dele Bom, aqui nós podemos recuperar arquivos eliminados, arquivos deletados, tá? Seja por uma eliminação acidental, eliminação por shift del Ou até mesmo por falhas de energia, tá? Então, talvez ele acabou a força no seu bairro Ou o computador desligou sozinho Se acabou perdendo algum arquivo, você consegue estar recuperando aqui arquivos eliminados Também dá para recuperar arquivos da lixeira Recuperar arquivos de um disco formatado, tá? Então se você formatou o seu computador, dá para você recuperar com essa opção Também dá para recuperar aqui partição eliminada, tá? Aqui você tem a opção também de recuperar discos externos Como, por exemplo, cartão de memória, pendrive, HD externo, tá? E outros dispositivos também removíveis Também dá para recuperar aqui dados após um ataque de vírus E até mesmo recuperação de dados após aí um bloqueio do sistema Ou uma falha de inicialização E aí, por fim, você tem uma opção que abrange mais todas as outras opções Então, se você quiser recuperar dados de todas as situações Então, excluído da lixeira, deletado do HD, de um PC formatado Você vem nessa opção aqui, tá? Então eu vou marcar aqui, pessoal, para recuperar arquivos aqui da lixeira Tá certo? Só mesmo para mostrar para vocês Ele vai começar a fazer o escaneamento Podia ser de um disco, tá? Podia ser do PC, mas eu quis marcar aqui da lixeira Aqui ele mostra o tempo restante Vamos aguardar Escaneamento concluído Clicamos aqui em concluído Abrimos aqui a pasta da lixeira E aqui está, então, todos os arquivos da nossa lixeira Dá uma olhada só Arquivos aí deletados, tá? Que nós podemos estar recuperando Beleza, então, pessoal Depois que você seleciona os arquivos É só você clicar aqui em recuperar Aí você vai escolher o local que você quer estar salvando esses arquivos O software recomenda que você não salve de maneira alguma no mesmo local Que está o arquivo que você recuperou Então, por exemplo, a lixeira está no disco C Que é o disco do Windows Então o software recomenda você salvar em um outro disco, tá? Assim você consegue ter eficiência no salvamento dos arquivos Então, beleza Eu vou salvar aqui na pasta Wondershare e recuperados Clico em recuperar Dão salvar Vai estar carregando Depois disso, então, pessoal Já abre aqui a pasta, tá? Como você pode estar vendo Já abre aqui com uma letra Depois mostra aqui a lixeira E mostra aqui os arquivos, tá? Dá uma olhada só Que aqui estão os arquivos, então Que eu tinha deletado, tá, pessoal? E estão aqui, ó Inclusive estavam deletados da lixeira, tá? Então estão todas as imagens aqui Recuperadinhas, tá certo? Aqui vale destacar algumas coisas Nem sempre você vai conseguir fazer uma recuperação completa Dá uma olhada nessa imagem Que ela não está completa Algumas imagens aqui não foram recuperadas Mas grande parte foi Então tem todos esses pontos Mas como é possível ver O software funciona bem, tá? E pode te auxiliar bastante Na hora de recuperar arquivos deletados Ou excluídos do teu PC E aí, curtiu o vídeo? Deixa o like aqui embaixo Também se inscreve no canal E já compartilha esse vídeo Com os teus amigos Em suas redes sociais Link de download do software Como eu disse Vai estar na descrição do vídeo Vou deixar pra vocês Outros vídeos recomendados Na tela de computador Que pode interessar vocês E você pode clicar E pode conferir esses vídeos É isso aí, então, pessoal Até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado Valeu Tchau, tchau